Fala rapaziadinha, como é que vocês estão? Tamo aqui com o homem. E aí, Perigato. Perigato, não é que fala? Perigato. Perigato. Perigato é meio, como é que é, francês? É nada, eu inventei esse nome assim. Do nada? Foi, porque eu queria criar o nome pro meu Instagram privado. Perigato. Todo mundo acha que é, tipo, sobrenome, né? Mas... É, verdade. Todo mundo acha. Aí... Ah, você queria criar o Instagram privado? É, tipo, na época de 12 anos, sabe? Estava criando. Aí eu criei esse nome e já fazia música. Tá ligado. Só que eu queria, tipo assim, um nome pra música diferente. Aí eu fui usar esse nome, entendeu? Entendi. Ó, rapaziada, vocês estão vendo aqui? Ó, o homem tá aqui servindo a gente. Como é que você tá, rapaz? Meu olhar trampando muito aí. Tamo aqui no Perugias Boutiquim. Eu ia falar Perugias Lounge. Tamo aqui no Perugias Boutiquim, rapaziada. Da melhor forma, ambiente familiar, você curtiu aqui, mano? Pra caralho, muito bom, gente. Pô, bom aqui, ó. Música ao vivo. Acho que a galera tá escutando um pouquinho da música no microfone. Sertanejo, pagode. Ah, quero ver jogar ao vivo. Pá, tem como ver jogar ao vivo. Tudo no precinho, só até esse cano. Pô, atleticano. Você é o quê? Sou flamenguês. Pô, minha família toda não é de cano. Aí você teve uma escolha, né? A gente teve uma escolha, sim. Só que a minha avó veio, botou a selentinha do mal. Tá, velho. Flamengo. Aí eu falei isso. Mas aí, mano, o que a gente tava falando? Você criou o nome? Então, é porque eu criei o nome tipo assim. Pra eu me lançar como artista de... Eu faço um CD dos 6 anos. Tá ligado. Primeiro que eu lancei assim. Só tipo assim. Desde os 6 anos? Desde os 6. Tá, Gordo. Você fez... Qual foi a primeira música que você fez? Tá no YouTube. Meu nome é Felipe, né? Aí tá lá. Felipe Almagro, chama Bem Namorada Comigo. Que? Porque eu escrevi... É. Último romântico. Vamos antes, vamos antes. Desde os 6 anos. Desde os 6 anos. Encontrando as mulheres. Aí... Caralho, bravo. Eu fiz a letra e tal. Aí fui fazendo a música daí então. Só que eu queria, tipo assim, me encontrar mais como artista e achar um nome pra ser... Pra me definir um nome diferente. Porque eu não queria usar meu nome. Acho que foi sem graça. Aí eu criei o Instagram com esse nome e acabou que virou meu nome artístico também. Desde quantos anos? Você falou dois doze, né? É, virou perigato com doze. Só que aí eu gostei também porque no meu Instagram é só perigato. Eu queria, tipo assim, fosse só um nome, entendeu? Pra marcar bastante. É, mano. É igual... É igual... Não sei se você viu meu perfil. É Mano Boy. Aham. Mano, esse apelido veio desde os 13 anos também. É muito por isso. E aí veio apelido tipo de olho no bolo, mano. Só que a parada foi de eu querer. Aí é meio mico de ficar falando que eu criei meu apelido. Mas assim, acontece. Não tem problema. Ó, daqui a uns 5 anos você fala que foi um cara, algum artista. O Matuê me apelidou do nada de perigato. Eu já pensei em falar que era o sobrenome. Só que, tipo assim... Ó, mano, mas você pode... Você tá ligado? Você pode trocar seu nome, né? Não, eu posso. Então, eu esperava ficar famoso pra fazer isso. Fazer agora não dá, né? Você bota... Qual é o seu nome todo? É Felipe Silva Almagro. Mago? Almagro. Almagro. Você bota Felipe Silva Almagro. Tá ligado. É uma boa ideia. Vai pra frente, vejo isso. Fechou, mano. Já tá... Já tá padrinhado, já. E aí, mano, te perguntar. As primeiras músicas que você falou que foi meio romântica, né? Melódica? É assim. Minha família toda é da música. Tipo, eles não são artistas de pato, mas gostam. Meu padrasto soca de tudo. Aí eu sempre gostei de escrever. Escrevi um livro com 6 anos de idade. Aí eu escrevi essa música, mostrei pra ele, fez a melodia. Desde que não fui fazendo, entendeu? Aí eu fui pesquisando como lançar, tipo, nas plataformas. Aí lancei com 10 anos, uma, no Spotify e tudo. Os meus pais nem sabiam. Aí com 12, 3 eu criei Perigato, pra ser, tipo, realmente, entendeu? Aí foi aí que eu me encontrei no trap, mas eu faço um trap do meu jeito. Não é muito igual todo mundo faz, sabe? Então, assim, como a minha família é de músicas, eles ouvem de tudo. Aí eu meio que mesclei tudo nas minhas músicas. Bom, de fato. Mano, eu não cheguei a ver você abrindo o show lá do Caio Lucas, tá ligado? Mas, mano, nos dias que eu vi, você tentou trazer uma estética nova. Tipo assim, mano, eu não vejo, eu nunca vi um artista aqui do estado, pô, sei lá, botar a galera pra dançar, mano, tá ligado? No palco. É porque a parada que minha mãe sempre falou comigo, você tem que fazer, tipo, seu máximo e mais um pouco, entendeu? Sim. Aí era a oportunidade que eu tinha de aparecer finalmente. Aí eu falei, pô... Aí você falou, mano, eu vou usar esse aqui mesmo. Não, vou escaralhar, vou fazer tudo que eu puder fazer. Mas, tipo assim, não saber... Eu vi um vídeo que eu fiz pedindo pra pro BoomHap. Pedindo o quê? Pro BoomHap. Então... Ah, você fez um vídeo? Eles falaram no Instagram, é um artista pra ir pro BoomHap, comenta aqui e tal. Aí eu falei, pô, vou fazer um vídeo pra uma campanha, pra quase ter mil views no meu Instagram. Graças. Aí, por causa do vídeo, o pessoal da atriz foi... Foi assim, o pessoal comentou o Instagram do BoomHap, comentando pra ver, não deu em nada. Aí o comentário da atriz não deu em nada. Aí eu falei, vou atrás do dono da atriz pra ver se tá alguma coisa. Aí eu pesquisei quem era. São vários, mano. São vários. Aí eu marquei tipo quatro lá, que eu achei. E aí o Miranda repostou, o Guilherme Silva em cima e tal. Parceiro, Guilherme. Então, ele falou que me ajudou. Aí a gente falou assim, nessa sexta-feira eu mandei mensagem pra ele. Mano, você acha que vai dar certo e tal, BoomHap? Ele falou que achava que poderia sim, mas é que é a gosto ainda. Só que ia ter o show do Caio Lucas. Tá ligado. Aí ele falou, então, posso tentar te botar lá. Aí de você, ele falou, pô, mano, eu consigo do Caio Lucas e você. Mano, tem que choque, tem que choque. Aí é tipo assim, pra ele é natural, olha. Então, aí eu fiquei, tipo assim, eu tava estudando agora pro vestibular. Tá ligado. Eu quero medicina, queria, né? Agora eu sou trap star. Aí eu queria ser médio. Você aí tem faculdade, tem faculdade de músculo, mas imagina, futuramente tem faculdade de trap star. Tem que ter. Mas já tá pronto, né? Isso que é o foda. Aí, que é isso? Aí, tava no cursinho, aí ele falou, sexta-feira comigo, segunda-feira eu te confirmo. Se vai dar certo ou não. Tá ligado. Aí eu fui pro cursinho segunda-feira, maluco. Aí nada tinha essa mensagem. Aí eu, tipo, já era sete horas da noite, tava no cursinho de química e ele mandou um áudio. Hein, nananã, tá confirmado, Caio Lucas. Aí comecei a passar mal. Você é sério? É, só que eu não tinha nada. Isso foi o que? Ele confirmou, foi... Mas, duas semanas antes do show. Eu tô ligado, você postou no Time Store, mas eu não lembro o tempo mais ou menos. Eu sei que foi muito curto, mano. Foi, tipo, duas semanas pro achar dançarino, achar, tirar foto, fazer logo. Aí ele falou, eu preciso de sua foto agora e uma logo. Tipo, na hora que ele me confirmou, porque eu não tinha. Aí eu liguei pra Lorena. Falei, Lorena. Ela ali, né? É, a Ruiva. Eu falei assim, eu vou pra sua casa amanhã tirar foto, tá bom? Porque não tinha foto. E ela tem câmera. Aí eu só me autoconvidei, assim, ela aceitou. Aí a gente foi, tipo, uma tarde de série tirando foto. De manhã eu fui pro, porque assim, eu queria dançarino. Só que é difícil achar dançarino, assim, tipo, e eu não tinha dinheiro, né? A parada é que, nem questão de só agachar, mas você também tem que, tipo, ensaiar, um monte de parada. É, então. Como é que foi a preparação pra você ensaiar, tá bom? Então, essa foi a parte mais difícil. Foi assim, me confirmaram o segundo de noite. Aí na aula, eu saí da aula, falei, professor, não consigo ficar aqui, vamos embora. Porque eu tava, tinha que resolver muita coisa. Eu fui no estúdio do Levi, você conhece? Eu falei, ó, Levi, pô, parceiro. Aí eu fui lá e falei, mano, isso já ajuda pra isso, isso, isso. Ele me ajudou. Na parte de produção das músicas e tal, que eu, cantar, eu fiquei muito feliz dos outros também. Aí eu fiz o meu transporte e falei pra amiga minha, mano, você consegue arranjar dançarino pra mim? E você também, que é dançarino. Ela falou que eu não conseguia ir, porque ela tinha algum evento no dia e passou por lá todo um cara, que eu nunca tinha visto. E quando eu fico nervoso, eu falo muito rápido, porque eu, muito, falo tudo errado, né? Sério? Aí ela mandou o contato dele e eu mandei a aula dele, só tipo assim, tipo assim, eu falei tudo embolado, 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 não entendeu nada, 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 nada. Aí eu falei, aí ele falou, mano, Fala com calma pra tentar te entender. Falei, beleza. Aí eu digitei, fiz um textão, expliquei pra ele que eu não poderia pagar, Falei assim, seria a parada dele me ajudar pra no futuro ajudar ele. Tô ligado. Porque eu não teria caixinha nem. É, o parceria, mano, tipo assim, meio que dá pra entender, tipo assim, você recebeu a notícia em duas semanas. Sim. Em uma semana e meia, você tinha que se preparar, tá ligado? Uma semana e meia. Aí eu não tinha, como eu não ganhei caixinha, foi uma oportunidade, eu não tinha como pagar. Aí eu falei, me ajuda nesse que nos próximos vocês vão comigo. Aí foi segunda de noite. Terça de manhã já tinha toda a equipe de lançamento pronto, que ele arranjou lá. Foi quem que arranjou pra você? Foi o Zito, ele se chama Zito. Aí eu fui Malu, Sara, Guilherme, Vinicius e Lucas. Vinicius e Lucas. Aí a Lorena foi comigo também. Ela foi pra lá e viu um pessoal muito bom. Me acolheram super, entenderam o que eu queria dizer, né? E aí foi isso. Aí criou os dançarinos. Aí tirei a foto depois de ensaio pra tirar a foto. E arrumei a logo. Foi muito horrível. Aí isso, tipo assim, de manhã eu acordava cedo pra ensaiar, dança. Aí eu tenho que cuidar da parada de som. Quem fez comigo foi o Peter, ele é um amigo meu lá do Serrão. Ele cuidou pra mim da parada de ficar me trocando de música, de controladora, que eu não não entendia nada. Entendeu? É no caso pra... Na hora do show, você fala? É, e ficar atrás lá mudando, entendeu? Eu não sabia disso. É muita coisa por trás. O Lucão me ajudou. O Lucão foi e falou comigo o que eu tinha que levar pra lá. O que eu tinha que ter. Aí eu fui atrás. Aí foi isso. Cada homem me ajudou num pedaço. Só que eu fiquei maluco porque era muita coisa. Eu vou tirar aqui, ó. O cara não tá me patrocinando. Era muita coisa na cabeça. Tipo assim, era parada de artista, de empresário que eu tinha que cuidar, de produtor. Porque eu não pedi ajuda pra minha mãe pra não me preocupar ela, que era muita coisa. Ah, e fora que a gente falou assim, não vai ser os pais que são da música, o trap e o rap é completamente diferente, né? Você viu na prática, mano. Você já entendia da música, mas quando você foi ver a preparação em duas semanas, tipo, é muito diferente. Muito diferente. Mano, eu tenho um pouco mais de conhecimento porque, porra, a gente tá em evento toda hora. Não dá pra gente tá em evento, tipo, a gente tá fazendo cobertura de funk, pá. Então a gente já acompanha as profissões. Aham. O KM, desses caras. Mano, é maior trânsito. A galera, acho que é só botar lá a parada lá e fazer. Não, mano. Não é só isso. Eu tava falando com minhas amigas, porque, tipo assim, aqui no estado, o super estado aqui são os DJs, né? Sim. É muito curioso. Aqui não tem, tipo, uma casa de show só de rap, tá ligado? É, então, e aqui o predominante é o funk, e quem são os artistas que, tipo assim, eu acho que eles não tem essa noção dos DJs. Eu já comecei com o Loutão sobre isso, rápido. Tipo, eles não tem essa noção do tamanho deles, eu acho. Porque aqui tem lota, parada, tem movimenta, muita mistura que são eles. Bom, sabe qual a parada que eu vejo e eu queria te perguntar sobre isso aí. Você tem quantos anos hoje? Tô com uns dois. Dois anos. Então, pô, você tá aí, você é um moleque novo assim como eu, tá ligado? Também tá no córrego. Mano, como é que você vê essa trífase curiosa? Você tem a primeira oportunidade de cantar num show grande? Qual o primeiro show que você vê? Foi o primeiro, na minha vida, mano. Aí eu achei que não tava assim, eu passava nada, tá ligado, mano? Falei, que que eu vou arrumar, viu? Mas eu não, mano, eu queria te perguntar o seguinte, tipo, qual o seu primeiro show, tá ligado? E, mano, eu queria entender qual a sua visão sobre o mercado aqui musical. Porque, tipo, como? Igual a gente tava falando, aqui o predominante é o DJ, a gente não tem uma cena, tipo, de trap, tá ligado? De trappers que, porra, que, tá ligado? Não tem em São Paulo, tem muito, você deve ter em São Paulo, né? Então, o que eu sinto é que, tipo assim, o pessoal do trap daqui, eles ficam muito numa caixa. Não me querendo, tipo assim, me vingloriar, mas eu tento fazer diferente do que todo mundo faz, entendeu? Entendi. Tem muitos aqui que não fazem isso, tipo, que são diferentes também, mas, pelo menos os meus amigos que eu vejo que também estão tentando, eles ficam muito numa bolha da mesma coisa que já tem. Como assim você fala? De fazer uma música que já tem um milhão, é? Entendi. Sem identidade. A fazer, tipo, um álbum, aí você vai ver um álbum baseado no Matuê, por exemplo. É, é tudo, é puta, dinheiro, tá? Tá ligado. É, é a mesma coisa. Ah, minhas putas! Tem muito dinheiro! Eu gosto muito de falar da minha vida nessas músicas. Bota de pé. Mesmo que eu goste do seu subjetivo, então eu nunca deixo claro. Igual tem música que me chama teu favorito, né? Tipo assim, conta no momento que eu tava passando a época. Tô ligado. Dessa parada de ser o favorito, né? Aí... Nisso, eu gosto de falar da minha vida. Gosto de deixar a minha identidade nessas músicas. Eu sinto que essa galera da minha idade, assim, não faz tanto. Só um poeta. Não, e a parada é, tipo assim, eu ando com muitos artistas de rap, tá ligado? De trap e tal. Aham. E mano, tem uns que eu mais ando hoje. Não sei se você já ouviu falar. Ganja ou Flow? Não. Ele tem vinte e poucos anos. Ele tem vinte e oito, acho. Um de sete. Sim. O Save também. Que é um parceiro. Eles, mano, tão aí na caminhada dez anos, tá ligado? O Ganja, mano, pra você ter ideia, há muito tempo atrás ele fez música com... Primeiramente, tá ligado? Não sei se você conhece. Meu Deus. Então, ele fez acho que umas duas músicas e tem trezentos mil direções, tá ligado? Sim. E aí, mano, são caras que tão tentando mudar a cena, mano. Porque eu até fiz um podcast com eles. Acho que esse podcast que eu fiz com eles vai lançar primeiro que esse. Aham. Eu não sei. Confesso. Então, assim, mano. É, eu vejo que se você não fizer, se você não inovar, igual você tá com 18 anos. Aham. Se você não inovar, você vai ser a mesma coisa, mano. Você vai ter oportunidade. Então, quando você parou no show, eu queria fazer algo que ninguém tinha feito, entendeu? Pra marcar. Eles fizeram oportunidade lá. Eu falei, fazer o melhor que eu posso, mais que o melhor. Não tem problema. Botei um ativo como o teu, do pendrive. Tá doido? Não tocou muitas músicas no seu caso. Pra ser bem maior. E quanto tempo foi tocar lá? 530 minutos. Pô, o tempo... Ah, muito bom. Foi o primeiro show. Aí... Pô, mano. A câmera, pelo amor de Deus. Aí... Aí, tinha 30 minutos. Só que não toquei tipo 15, porque não deu pra tocar umas músicas. Um arquivo... Eu nem sabia que eles fez. 15 minutos? É... Não sabia que ele corrompia. Mas foi do nada. Foi no ao vivo ali que corrompia. Eu tava atrás do palco, pronto pra entrar. Um casacão, rosto do caralho, não sei o que. Tipo assim, muito quente. Muito, muito. Tinha quantas pessoas lá na hora? Já tinha uma cabeçada. Mano, tinha muita gente. Porque eu vendi muito... Eu não sabia que eu vendia tanto ingresso. Sério? O Miranda veio me chamando um canto pra falar. Que eles ficaram surpresos. Que eu tô começando assim. E vendi muito. Foi quase 200 ingressos só por mim. Mano, o primeiro show dizendo mais quase 200 ingressos é absurdo, mano. Então... Aí eu também fiquei em choque. Tinha muita gente já. Só que... Aí ele tava pronto pra entrar. Aí o Levi foi e falou. Ele tava nessa faixa de cuidar da minha voz lá e tal. Aí ele falou. Não vai trocar tal, 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 tal. Aí eu... Quase chorando, quase chorando. Minha mãe tava louca. Desesperada. Aí eu tipo, dá o meu jeito. O Levi te falou que deu pro VO? Ele tava lá na hora. Tava. Ele tava me ajudando. Ele ajudou muito. Muito parceiro. Ele que fez a mixagem foi o outro cara? O que? Foi ele, o NF e o Peter. O NF, tô ligado. 3x0. Caralho, que doida. Essa colocou que eu vou lançar e gravei no estúdio dele. Do Levi. Eu fico imaginando a hora... Eu não sei o que eu ia fazer, mano. Minha mãe ficou pior aqui hoje. Sério? Comecei a chorar pra caralho. Ela não conseguiu nem falar. Ficou de luto do lado. Eu falei, mãe, relaxa. Acontece. Nem sabia que acontecia, mas a gente não acontece. Tem que dar o meu jeito. É, você tem que... Aí eu chamei o dançarino e falei, gente, vou começar com um novo balanço. Ia começar com uma música minha. Só que não deu. Aí a gente começou com o novo balanço do Vague e foi o que deu pra fazer, entendeu? Mano, eu vi um vídeo de você cantando. Eu não lembro qual música você cantou, mano. Mas foi uma música mais tranquila. Deixe-me ver, eu acho. Todo mundo. É. Foi esse mesmo. Galera cantando, tipo, todo mundo, mano. Eu vi esse vídeo e falei, caraca, moleque. Fiquei imaginando assim, tipo... Mano, eu fico imaginando eu cantando e todo mundo cantando. Eu ia ficar de dor. Não, antes do palco eu tava com medo. Eu sou muito tímido, né? Eu, tipo... Porque, tipo assim, o perigato ele vem pra mim com mais... Tipo uma armadura, assim, tá ligado? Às vezes. Tipo um escudo. É, tipo um escudo. Eu cheguei no palco lá, foda todo mundo. Só que eu sou muito tímido, de verdade. Aí atrás do palco... Eu sou muito tímido, muito, muito. Aí eu cheguei atrás do palco e tava, tipo assim, vergonha. Que que eu vou fazer? Aí eu pisei no palco e já mudou. Tá ligado. É, mano, você quer entrar no personagem. É, então. Você foi tímido ali. Por que que não, não, mano? Tipo assim, igual a gente tava comentando. Pra você que é artista de trap, de rap, ter oportunidade. Quando você tem oportunidade, você tem que, tipo assim, dar seu jeito, foda. É, é, é que é muito pouco. Eu sinto muito isso, que a cena daqui... As pessoas não abraçam tanto. Também por causa disso que eu acho que fica muito na mesmice, às vezes. Tá ligado. E porque o funk é muito em alto. A minha sorte é que o funk, o pessoal do funk me abraçou muito. O Lucão foi muito parceiro, o Edinho. O Edinho mandou mensagem pra mim, dizendo o show. Textão. Ah, fica tranquilo e tal. Pensa comigo. Aí ele ficou com a cabeça. Muito foda, muito foda. Ele me falou. Fica tranquilo. Pensar aqui. Não preocupar com os outros que eu pensava no palco, entendeu? Pensar comigo. É, tinha. Fazer sua performance aí. É, o Lucão foi falar comigo depois. O Lucão não. Coréia. Me chamou pro show dele em Alegre. Uma semana depois, fui com ele. Eles foram que me ajudaram assim. Foi parado. Eu ia te perguntar, mano. Você agora, é os próximos passos. Você falou que vai lançar uma música agora com o Lucão, que você produziu lá no Levi, né? Aham. No William. E, além disso, o que você planeja, mano? Você falou que tá quase cantando lá, né? Tô. Então. Ah, e você falou no Office. No Office. Nossa, agora... Meu Deus do céu. Nossa, que eu joguei uma... Quem sabe com a parada? A gente fala as paradas no Office mistura. Viajei, então. Esquece? Viajei. Aham. Mas enfim... Tem a música com o Lucão, que deve sair dia 15. Eu não sei se vai sair antes ou depois do podcast, mas... Deve sair dia 15 essa música com o Lucão. Até então. Aí tem uma primeira música. Eu faço tudo pelo celular. Fazer tudo pelo celular das minhas músicas. Aí eu gravei no estúdio a primeira vez, do Levi, uma que chama Vampira de Cinema. É parada. É uma música absurda. Absurda. Qual a estética da música, mais ou menos? É uma parada bem sombria, assim, que eu fiz. É... Eu já tinha o refrão pronto de uma música que eu não consegui lançar. Aham. O verso pronto de outra música e outro verso de outra música. E conversava. Aí eu falei, mano, vou juntar, que eram três coisas... Tipo assim, a música inteira não tava tão foda, mas o verso tava. E eu não desperdi isso, tá ligado? Não desperdiçava. Aí eu peguei e juntei. Ficou do caralho a música, do caralho, do caralho, do caralho. Caralho, mano. Aí... Eu falei pro Levi a história, ele botou aquele piano de vampiro? Sei. Bem característico, tá lá no final. Bem doido, doido. Sou do caralho, mano. Do caralho. O bagulho bem, bem... E tem a data pra lançar? Dia 15 ou do Lucan que é dia 15? Do Lucan é dia 15. Esse aí já tem nada? Já tem... Ah, não. Então, se der certo essa parada que eu te falei no show... Tô ligado. Que é secreto. É secreto clássico que eu lancei aqui. Mas ainda bem que não tá ouvindo. Eu vou lançar antes. Tô ligado. Aí eu vou lançar antes pro final de maio. Entendi. Se der certo. E em questão do BoomHap, mano? BoomHap, ele falou que... Você acha que tem possibilidade? É, parada porque o palco principal tá muito cheio. São muitos artistas. Verdade. Tem uns 10 artistas, será? Tem muito, tem muito. E é muito grande. Então, se tiver um segundo... Um palco principal, como assim? Eles tão vendo que tem um palco secundário. Jogou spoiler. Jogou spoiler. Jogou spoiler. Se tiver um palco secundário, eu vou entrar, entendeu? Irado. Mas é isso. É boa. É um estádio, pô. O terceiro foi no estádio. Vai dando grade. Pô, e eles tão trazendo uma parada completamente diferente, né? Porque teve um drop-inche ano passado. Isso que eles tão fazendo, eu acho que é o que tem que ser feito aqui no estádio. Eles movimentarem aqui. E tem vários passos de pessoal daqui também. Só assim, dizer bem que hoje em dia que o pessoal mais baixo é um da Tris, que eles sabem, né? É, Tris, Aquarius. Tão movimentando muito, velho. Aquarius também. Rapaziada, eu só vou ter que se interromper porque eu tenho falta do nosso patrocinador, isso é muito importante. Primeiramente, eu tenho que agradecer pelos butiquins, mano. E tá, pô, representando... A gente tá vendo aqui atrás das câmeras, tem dois fulanos aqui comendo batata com ché de bacon. Tem que eu mostrar aqui o prato aqui, mostra que... Não, se ver, né? Porque o prato tá quase vazio. Então, rapaziada, ó, Pelus Butiquim, melhor lugar pra você vir, assistir futebol, comer. Um ambiente totalmente familiar. Eu curti muito, já vim aqui várias vezes. Primeira vez que você veio aqui, né? Primeiro vez que você veio aqui, né? Esse copão, 20 reais, tá? No preço. Pô, aí! O cara, o cara falou de copão, o cara ama o copão. Você é muito pão duro, você tá ligado? Tá ligado? É porque tá no preço. Não ganha dinheiro. Não, e eu vou te falar uma parada, né? É difícil achar copão de 20 reais hoje em dia, tá? Gente, sério... Você não acha mais? Eu sou experiente nisso. Eu odeio gastar dinheiro. 20 reais? Puta que pariu, tá? Vocês estão ligados nisso aqui. O que que é isso aqui? Eu tô entendendo. Tô muito feliz. Meu parceiro, 20 reais hoje num copão eu só se conto 200ml. Porque não existe mais copão de 20 reais. Lá no Serrão tem de 10. Não, mas Serrão é outro mundo. É daquele jeitinho. Serrão não conta não. É daquele jeitinho. Não, o Serrão é aqueles copões caprichados. É, um copão vai embora. É. Rapaziada, além do Peru de Butiquim, eu tenho que falar da MD Store. Você conhece a MD Store? Conheço. Coisa linda, rapaziada. Eu tô usando a peita da Uduns, que é o novo drop da Uduns. Que é o primeiro drop que eles lançaram, já comprei, já peguei lá na MD. Rapaziada, QR Code tá aí na tela pra você poder comprar lá na MD Store, beleza? Além da MD Store, eu tenho que falar da Compropay, que é o super app dos Capshavos. O aplicativo que patrocina a gente. O QR Code tá aí na tela também. Você consegue baixar o aplicativo tanto no App Store quanto na Play Store, beleza? Além da Compropay, eu tenho que falar da Aquarius. A gente tava falando da Triad, eu tenho que falar da Aquarius que me patrocina. Mandar um abraço pro Marcinho e pro Toninho. Mano, vou falar pra eles te chamarem pra um jogo. Dá um fuso, dá um fuso. Vou te falar, hein. Então, rapaziada, Aquarius fazendo tudo quanto é tipo de evento. Agora vai ter Filipe Reti e Matuê, que é uma maestria, que é junto com a Triad. Além do Filipe Reti e Matuê, vai ter... Eu não posso falar um que... Eu ia soltar um... Ah, eu posso falar. O Filipe Reti. O Filipe Reti anunciou. Final do ano vai ter DVD do Filipe Reti aqui no estado. Não tinha visto. DVD do Filipe Reti aqui no estado. E a Aquarius tá produzindo... Eu não tinha visto, cara. Você não tinha visto? Não tinha visto. Primeira mão pra você. Muito foda. Então é isso, rapaziada. Esses são os nossos patrocinadores. Eu vou estar falando no finalzinho daqui da resenha dos outros patrocinadores. Isso também é muito importante. Ah, eu vou aproveitar e vou falar logo. Bevacatu. Você conhece a Bevacatu? Caralho. Sério, mano? Cê ama? Rapaziada, Bevacatu. Que é a melhor bebida. Eu não trouxe hoje. Eu ia trazer. Tem que trazer. Próxima vez eu vou trazer pra você, bebê. Então Bevacatu, rapaziada. Você precisa pedir no iFood. E Avral também. Avral, você conhece. É energético. Avral é energético. O Ronaldinho patrocina a gente. Então Avral tá com a gente. Tamo junto, rapaziada. São os nossos patrocinadores. E é isso. Voltando aqui ao assunto, mano. Você falou que os seus próximos projetos, né? É o... A música de 2015. O Lupão. O Lupão. O Lupão. E essa é você, né? É o Felicinelo. Felicinelo. E mano, te perguntar. Você já pensou em fazer além do rap e do rap? Você tenta em lançar um outro rap? É possível, assim. O meu rap é muito... Meu. Tá ligado. Eu mexo com muitas coisas, entendeu? É muito mais cansado do que... Remado, sei lá. Como assim, Zeval? Eu acho que eu... É uma mistura. Um trap. Como minha família gosta muito de música, eu ouço sempre tudo. Então acaba que tem fãs de todos os ritmos das minhas músicas, entendeu? Entendeu? Igual essa com o Luca é um funk, mas é um funk também meio do meu jeito. Entendeu? Mano, eu vejo assim... Foi o que eu tava falando no início com você. Eu vejo que você tenta lançar uma identidade, mano. Que a gente não tá vendo aqui, mano. Tá ligado? E você só tem 18 anos. Aham. Eu acho que o que te facilita muito é porque sua família é músico, né mano? Eles entendem muito. É. Vou te perguntar. Falando mais da sua família. É. Seu pai e sua mãe, tá ligado? Seu pai, ele é músico, dá aula? Como é que é? Como é que é o dia a dia da sua família? Seu padrasto, perdão. Ele tem uma banda de rock. Minha mãe toca violão e ele toca tudo. Ela também é da banda? Não. Ela toca violão, abuso e meu padrasto tem banda e toca qualquer coisa. Ele que me ajuda muito. Essa música que eu fiz com seis anos, ele que tocou pra mim. Fez a melodia. Meus avós gostam muito de música, minha família toda. Lá em casa a gente acorda com o som estourando. O dia inteiro o músico, o dia inteiro. Então, acaba que eu sou muito acostumado a assistir tudo e boto tudo na minha música, entendeu? Irado, mano. E, assim, esses últimos anos, assim, falando mais em questão de artista, qual a sua referência hoje que você tem? Mano, eu tenho referência em alguns aspectos. Eu acho que, tipo assim, hoje em dia artista não é só você fazer uma música. É tudo que você representa. Igual a parada do... No meu TikTok, eu faço um vlog. Se não, foi do vlog. No TikTok. Acontece que lá foi meio despretensioso. Como assim? Você faz vlog do quê? Que você vai lá? Vlog de rolete. Quando eu saio... Sério? Tirado. Excelente. É, só que não era pra ser nada. Eu fiz na formatura. Na minha formatura do ano passado. Aí eu fiz um poste no meu Instagram privadasso. 40 pessoas no Instagram. Meus melhores amigos. Só que aí uma amiga, a Lorena Gijão, elas falaram pra eu postar no TikTok. Aí eu postei. E, tipo, deu certo, assim. Aí eu fui fazendo, fui fazendo. E hoje em dia, uma galera que conhece, pelo menos. Para ela direto pra perguntar se essas meninas do perivlog, elas aparecem muito. Tem que ter um que é só das duas tendo no gol. É só as duas. Elas fazem lá. A gente para ela direto. Tirar foto com ela. Não precisa tirar foto. Obrigado. E se eu pergunto, tá? Mudando aqui um pouquinho de um tom mais do gol. Como é que foi? Porque você fez um show. Como é que foi? Ela foi lá, mano. Não sei, tem tudo. Só que eu tô lerdo. Puta, não. Ela brigou muito comigo, porque eu não sei se... Ah, peraí, você já mora? Não, não, não. Pare. Que pergunta pare. É porque tava música. Eu ia falar baixo pra ela não escutar. Só que fora a música na hora, mano. Eu falei isso aqui. Eu sou tímido. Eu sou tímido, né? Aí eu não percebo. Eu fico muito quieto. Ou o pessoal vem falar comigo. Às vezes, eu falo. Tipo, a... O pessoal chega e... Nossa, você canta muito. É. Só que eu não percebo. Exatamente isso. Eu sou tímido. Eu não percebo isso. A gente falou isso ontem. Porque eu sou muito tímido. Fala com as pessoas que eu não conheço. É, mas é novo pra você também. É, eu tenho vergonha. Aí elas falam que percebem isso que eu não percebo. E elas vão falar comigo no outro dia. Pô, tem que falar depois, pô. Tem que falar depois, eu não sei. Falar logo depois. Pra não falar, pô. Pra falar no outro dia não vai adiantar nada, pô. É, eu não consigo saber. Eu não consigo saber. Muito bom, mano. E assim, como é que seus pais foram também lá no show, né? Minha mãe foi. Só que meu padrasto foi pro jogo do Flamengo. Ah, bota e febre. Que ele comprou antes. Aí eu não sabia. Aí você falou até que sua mãe chorou e tal. Ficou louca, louca. Ficou doida? É, ela ficou do lado do palco assim, maluca. Aí quando você foi tocar, foi cantar, você chegou a dar uma olhadinha pra trás ou nem olhou? Não, não. Mano, você só olhou. Ficou focado, entendeu? Pra não se concentrar. Eu nem sabia onde ela tava. Fui vendo o vídeo depois que eu tava do lado do palco. Caraca, que doido. Porque quando eu fui pro palco, ela ficou do lado. Aí eu não vi. É, não. Eu fico imaginando seu nervosismo lá na hora. Porque, pô, você tá aqui falando, pá, tá ligado? Cantando, né? Falando. Tá cantando aí, mas se eu olhar pra trás, você vai ficar mais nervoso aí. É, esse visto que minha mãe trava a nossa. Sério? É. Nossa, mano. E sua mãe? E sua mãe é a Tieti, seu? É a mãe maluca. É igual eu. Certo. Todo mundo fala que a gente parece com a minha mãe. Tipo assim, minha mãe é minha alma gêmea. Total. Como assim? Você fala aí na emoção, ali na... Em tudo. Ela pensa muito parecido comigo. A gente acha muito parecido. Ela vai na minha, eu vou na dela, sabe? A gente é muito parceiro dela. Massa, mano. Massa. Isso é importante. E assim, quando você chegou a conversar com ele sobre... Eu sei que, pô, seus pais são músicos e tal, seu palhaço, sua mãe. A gente vai conversar, pô, eu quero viver da música. Então, ele tem a banda pro hobby. Mas não é de trabalho dele. Ele tem o trabalho, mas ele tem a banda. Como eu sempre faço há muito tempo, meio que pra minha família é normal fazer música. Entendi. Então, tipo, ninguém ficou bravo, entendeu? Mas ninguém chega pra você e fala, pô, faz isso, mas também estuda. Não, eu gosto muito de... Então, eu tava fazendo curso pra medicina. Entendi. Pra as particulares, né? Que público eu não consigo, não. Não dá pra mim. É, não dá pra entrar. Aí eu tava no curso de particulares. Quando a gente recebeu a parada do show, eu tava no cursinho. Só que aí... Ano passado eu quase passei. Aí eu tava tentando agora pra as no meio do ano. Foi agora em maio, vai ter de novo. Só que aí... Chegou um momento que já minha cabeça não tava mais lá. Quando me confirmaram... Tava fazendo por fazer. Não, eu tava fazendo... Na moral. Aí me confirmaram o show do Caio Lucas. Aí você ficou doido. Não, eu falei, mano... Minha cabeça não tava concentrando mais lá. Não adiantava mais ficar. Minha cabeça não tava mais lá. Aí eu tive que... Doisar. Não, eu imagino como é que é. Porque... Igual... Quando eu... É até uma história curiosa. Que... Eu não sabia. Que eu ia entrevistar com a Lucas. Eu tava planejando já tinha três, quatro semanas. Que eu tava conversando com o Marcinho. Que eu tava... Aí eu... Pô, Marcinho. Vem, mano. Vem tentar... Aí ele pô... Vamos, vamos. Aí chegou, mano. É na... Quarta-feira. No final do show, nada. Quinta-feira, nada. Isso é a pior coisa, né? Sexta-feira, nada. Aí eu mandei mensagem pra ele na quinta. Aí eu ia ir. Pô, não sei o cronograma ainda. Falei, cara. Queria tocar em Castelo na sexta. Então a gente tava entre sexta de tarde e sábado de tarde. Sábado de noites e de tarde. Beleza. Nada. Sexta-feira, mano, onze horas da noite. Marcinho me manda mensagem. Manoel, Caio Lucas confirmado. Faz a arte. Eu já tava com a arte pronta. Aham. Só que eu não sabia qual o horário. Sim. Aí eu, mano. Você tá falando sério? Ele, é, mano. Confirmado, podcast. Eu ouvi. Falei, que horas? Falei, mano. Nove, dez horas. Aí eu, meu Deus do céu. Aí, mano. Eu dormi, mano. É, então. Tem como. Eu não dormi. Eu fiquei doido. No dia do show eu fiquei assim. Eu dormi. Ficou bem cedo. Não falei com ninguém. Eu fui passar som de tarde. Só tipo assim. Falo básico. Eu tava nervoso. Aí eu tava grosso. Eu sou muito carinhoso, né? Só que no dia do show eu fiquei grosso. Por causa da ansiedade. Fiquei nervoso. Não quis falar com ninguém. Aí eu tava nervoso no camarim. Eu não sei se aconteceu com você. Não. Mas tinha gente mandando mensagem pra você. Ei! Tem ingresso e tal. Não tem ingresso. O pessoal mais próximo ia falar comigo. Só que eu não ganho ingresso. Aí a gente já compra. A mensagem foi mais família. Imagina você ficar dando ingresso pra todo mundo, tá ligado? Aí tem muita gente. Tem que vender, pô. Tem que vender pra... Mano. Entendeu? Não. Eu sempre falo isso com um amigo meu que é artista. Tô falando, mano. Pra vocês terem... Conseguirem mais shows, assim. Tem que vender ingresso. Tem que vender ingresso. Tem que fazer uma performance boa. Tem que ter carisma, mano. Tudo, mano. Se você tiver só carisma e tiver bom show. E não vender ingresso. Não adianta. Não adianta nada, mano. Tá ligado? Isso aí é fundamental. Aí eu... Não sei o que eu tava falando, porra. Ah, tá. No dia do show. Que você ficou grosso. Lá eu... Aí eu... Cheguei no camarim. Meu dançarino tava lá. Mano, tava... Muito fechado, muito fechado. Aí o Gabriel chegou. Ele e minha mãe com o Combo. Não. Com o Combo. Com o Combo. O Miranda. Ah, tá. Miranda e minha mãe com o Combo. Aí eu fiz um copinho e relaxei. Aí o bicho, assim. Só um pouquinho. Só pra... Aí eu fui pro palco. Mano, tem uma amiga minha. Vocês conhecem? A Marina? Marina... Cantora? É, Marina Alves. Ela até lançou uma música hoje. Que a gente tá gravando. Eu vi, eu vi. Mano, ela chega pra mim. Mano, ó. Toda vez que eu vou cantar, mano. Eu encho a cara. Antes do show. Aí eu chego no pop pulando e já vai dona. Não, eu não consigo encher a cara. Mano, é que... Se você for ver o The Plus do TikTok, o vlog, quem já viu, viu? Eu fico muito doido. Sempre. Como eu tô doido... É, sempre no vlog. É, sempre no vlog. É, de rolê. Aí eu fico no show, tem tempo. Pô, irado? No carnaval e tal. Sempre faço. Aí eu fico maluco. Mano, isso aí é bom pra você, pô. Você mostra no bastidor da coelhinha ali. O que acontece é que a parada aqui me aproxima as pessoas. De mim. Aí eu sei que uma pessoa vem falar... Às vezes a galera conhece seu amigo, mas não te conhece do trabalho, tá ligado? Aí tipo assim, mas eu faço mais em festa mesmo, né? Pra dar aquela negócio. Aí, quando eu saio e vem me parar, agora tá acontecendo isso. É até engraçado. Só que eu fico amigo das pessoas. Tipo assim, me paro, eu fico amigo. Igual eu tava no barzinho esses dias, eu tava no Bermudas lá. Aí o moleque foi me parar, pô, me dá parabéns. Comecei a beber com ele no barzinho. Porque eu fico amigo fácil. Eu sou tímido, mas tipo assim, você me dá liberdade de ficar amigo. Pô, aí vem a bebida aí, aí... Aí... Aí, quando me para, eu sei que quando é de música, é mais... É mais tranquilo. É mais tranquilo. Mas quando eu paro do período do vlog, então tem outras meninas, eles acham que eram os amigos. Aí vem abraçando e tudo. Mano, isso aí é engraçado. Porque a gente aparece muito doido. Então a pessoa que não são amigos já, tá ligado? Sempre assim. Tem uns caras que são muito doidos. Tipo assim, meus públicos são muito doidos, meu público. É tanto de evento quanto de podcast. O público meu de evento é maluquício. Os caras são bizarros. Igual eu tava no rolê no Triângulo e os caras até filmam. Depois eu vou te mostrar. É, meu cara, ele é foda me abraçando. Bebaço, bebaço. Você é foda, você é foda. Me apertando é o maior timiduzão assim, tá ligado? Porque mano, eu fico com muita vergonha, mano. É que pras pessoas elas conhecem, entendeu? É porque as pessoas também acham... E dê muito de você. As pessoas acham que porra... E acham que eu sou aquele... Todo momento eu resenha, tá ligado? Mano, eu sou muito assim com meus amigos. Tem muita gente que acha que eu sou meio metido assim, meio... Assim porque eu tenho muita vergonha com quem não conhece. É porque eu não conheço, eu não consigo falar muito. Mas é tenso, mano. Eu entendo. Quando eu gravo, eu tô com meus amigos, aí eu tô soltaço. Aí o pessoal vem falar comigo, tipo assim... Achando que eu vou estar soltaço, mas eu não sou. Tem muita vergonha. Muito obrigado. Tem muita vergonha. Fica aí, ó. A galera vai ficar sabendo aí nos próximos dias. E... É isso. Fala aí seus projetos desse ano. Então, tem o Pitch com o Lucão, que vai sair esse mês. Esse projeto da SPS tem uma música minha também. E essa parada. Bumpir de cinema? É. Bumpir de cinema e um possível show. Por enquanto é isso. Top. Não, esse possível show aí esquece. É, esquece, esquece. Esquece, filho. Tô viajando em janeiro, viajando. Eu imagino. E ainda mais o Bullrap em agosto ainda. Em agosto, Bullrap. Aí vocês que confirmaram esse show, você tem que ir. Gritar muito pra mim pra eu ir pro Bullrap também. Irado, 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 irado. Irado. Mas é isso, mano. Ó, te agradecer. Valeu. Fala suas redes sociais aí, mano. Fica, é tudo perigado. Tudo perigado. Tudo. É... É, perigado, tô escrito normal, galera. É, perigado, tô normal. Não tem segredo. É... Você falou que é Instagram, TikTok, YouTube também? YouTube eu não uso não. Eu sou mais Instagram, TikTok, Spotify. Spotify, não? Tem YouTube? Não. Não uso muito não. É bom você usar aí, né? É bom pra gente conversando lá pra gente. É isso, rapaziada. Quer deixar um recado pra alguém? Pra mãe? Ah, mãe, cama. É isso. Alguma das suas namoradas aí? Cadê? Eu sou best com o que eu tô, filho. Tá encalhadão? Tô só pra ele, tô com nada, mano. Puta merda, mano. Tô com problema, mano. Rapaziada, diz que... Vamos deixar o número dele aí, cê chama. Tô gastando a dúvida. Chama no WhatsApp aí, pra conversar com o irmão. Dá a chance. Dá a chance. Eu sempre faço isso em festa. Eu queria que cê jogasse uma frase aí. Frase o quê? Motifacional? Pra as meninas aí. Pra as mulheres. Vai ser bem micoso que eu vou falar. Vai, joga aí, mano. Me chama de pele e deixa eu ser seu gato. Sensacional, mano. Mano, essa pra mim foi a melhor. Sensacional, né? Juro, pra mim isso aí é melhor, mano. Parabéns. O cara... Eu só fosse mulher, já estaria na sua cola já. Tá tão na sua. Então é isso, rapaziada. Ó, segue o humano nas redes sociais. Segue o Grita Podcast também. Segue todos os nossos patrocinadores. Alô, MD. Fala, torcida humana aí. O melhor roupinha pro show aí. Ó, vou tentar. André, André que é o supervisor de lá. O André não gosta nem que eu fale o nome dele no podcast. Ó, já vou jogar uma peita pra ele, pra ele no show aí. Amém. Uma peita da MD. Demorou? Tamo junto, rapaziada. Valeu. Tchau, gente.